Bom amigos, você já tinha visto esse tipo aqui de alinhamento, onde é utilizado uma cordinha de nylon? Bom, eu sei que os Enzo de plantão vão dizer que isso não é alinhamento, né? Porque a única tecnologia que eles conhecem é o 3D, alinhamento sem contato, enfim, sistemas mais modernos. Quem sou eu para dizer que não está correto? Afinal de contas, trabalhei anos e anos da minha vida vendendo equipamentos de alinhamento de última geração. Mas isso aqui é a base de tudo, afinal de contas, geometria é geometria em qualquer situação e com uma linha também é geometria. Por que nós estamos fazendo isso? Porque esse carro teve a caixa de direção substituída, nós substituímos a caixa de direção dele e agora o nosso objetivo é encontrar a linha de centro. Para que nós consigamos chegar na linha de centro e o carro ter a distribuição das barras de direção de maneira igual, é feito exatamente isso. Então aqui eu tenho uma volta, quase uma volta e meia. E para o outro lado, uma volta e quase um e meia. Então o primeiro objetivo aqui é dividir essa caixa de direção. Vamos fazer isso agora com mais precisão, com mais cuidado aqui a distribuição milimétrica e depois nós vamos seguir para a regulagem lá embaixo, para deixar o carro minimamente alinhado. Para aí sim, depois nós seguimos para o alinhamento de direção propriamente dito. Bom, e aqui lógico que eu vou conferir se a distância ou a convergência traseira é igual de um lado em relação ao outro. Afinal de contas, o carro tem quatro rodas e as rodas traseiras, elas obrigatoriamente têm que passar pelo trilho imaginário, pelo trilho deixado pelas rodas dianteiras. Para que o carro não tenha problema de deslocamento de eixo, de desvio de eixo. Então essa informação também é importante, conferir tanto a geometria da dianteira como da traseira. E agora já no alinhamento computadorizado, nós estamos confirmando os valores que nós deixamos na nossa geometria quando realizada lá com a cordinha. Eu sei que tem quem vai dizer que não era possível, mas esse era exatamente o nosso objetivo. O carro ligeiramente divergente, uma vez que se trata de um carro turbo e com suspensão com os embuchamentos originais. Então não é um carro muito travado, o objetivo era deixar ele ligeiramente divergente. E exatamente o que nós alcançamos.